Quanto que um homem precisa ganhar por mês pra ter um relacionamento estável com você? No mínimo 50 mil. 50 mil? 50 mil? Pelo menos uns 20 mil, né? Pelo menos uns 20 mil, né? Pelo menos uns 20 mil, né? 20 mil por mês. 20 mil no mínimo, tem que começar por aí, né? Vamos falar disso? Vamos falar do poder financeiro que você precisa ter pra conquistar uma moça como essa aí do vídeo? Vamos falar um pouquinho então. Primeiro, quero pedir o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e também a sua inscrição lá no canal Pesadelo Emocional, que é um canal de relatos que está aí começando e que vocês já deram um impulso bem legal pra ele e que com toda certeza faz com que ele possa continuar aí produzindo vídeos pra vocês. Então se vocês curtem relatos, vá lá no canal, tá bom? Agora vamos ver então a conclusão desse vídeo e eu já volto com a minha opinião, tá certo? Bora lá. Quanto que um homem precisa ganhar por mês pra ter um relacionamento estável com você? No mínimo 50 mil. 50 mil? Meu cabelo é caro, eu tenho sonhos, eu tenho viagens pra fazer e eu quero um homem que possa realizar tudo. Tá liso, dorme. Qual é o valor que você vai gerar pra ele e poder... Lisco, lisco, rega. Por isso que tem que ganhar bem acima pra bancar eu e ele. Dá uma voltinha. Essa é a mulher que custa 50 mil reais pra namorar com ela por mês. É. Quanto que um homem precisa ganhar por mês pra ter um relacionamento estável com você? Na base de 20 mil. Por que esse valor? Ah, e uma novinha dessa, toda malhada, bonitinha. Dá uma voltinha. Namorou um cara que ganhava 20 mil? Mais ou menos. É. Então, tira aí. Foi bem pegado, pessoal? Comenta aqui. Mais ou menos. Ele era casado. Agora vamos lá, brincadeiras à parte aí. Não sei a história da moça, tava apenas brincando. Mas agora vamos falar sério aqui. Primeira coisa. Tivemos dois exemplares aqui. Essa daqui parece ter um corpo bem bonito. Eu imagino que muitos aqui vão falar que ela não é grande coisa, né? Afinal de contas, ela tem um perfil que é mais comum dentro do Brasil. Um perfil que alguns caras que ganham 50 mil talvez queiram algo muito diferente. Porém, não dá pra negar. É uma moça que está muito bem, está em forma. Mas vale 50 mil? Vale. Esse é o valor? A gente pode falar em valor se a pessoa se der um valor? Será que pode? Será que aí não é problema? Será que aí eu estou objetificando ela? É ridículo, né? A gente entrar nesse mérito, se pode ou não falar de valores. Como se fosse uma grande ofensa. Porém, a real é que estamos lidando com um mercado, de fato, de relacionamentos. E dentro desse mercado existem sim moças que vão exigir alto. Agora, vai acontecer sempre? Se você reparar nesses dois vídeos aqui, nas partes finais, onde o cara fica um pouco mais, digamos que, assustado, né? Quer ver, ó? É mais ou menos nessas partes aqui. Pra bancar eu e ele. Dá uma voltinha. Essa é a mulher que custa 50 mil reais pra namorar com ela por mês. É. É. Você percebe que ela... Quando ele fala, essa é a mulher que custa 50 mil pra namorar com ela por mês. Aí ela, tipo... É. Por que essa reação final? Essa reação final, provavelmente, é porque isso não está acontecendo. Na prática, uma moça como essa, assim como essa outra que a gente vai conversar aqui também, ela até tem essa possibilidade, talvez, de encontrar um cara que ganhe bem. Até esse cara, talvez, vá, de fato, ficar com ela. Talvez vai sair, vai ter um período de diversão. E isso gerou nela a impressão de que ela quer isso pra vida. Porque ela tem viagens a fazer, como ela disse. Ela tem sonhos a realizar. E esses sonhos já foram realizados pelo menos ao longo de um final de semana, ou de um mês, ou coisa assim. E isso gerou nela esse sentimento de que ela pertence àquilo. Entendeu? Ela mesma se definiu como Lisa, né? Então, eu vou supor que ela tem seu... Deve ter seu dinheiro, deve ter a forma dela de se bancar ali e tal. Porém, não o suficiente pra fazer esse lifestyle todo, que muitas mulheres adoram. Ir em festa, né? Ficar se divertindo e depois viajando, tirando foto, restaurante bonito, aqueles pratos maravilhosos pra tirar foto no Instagram. E por aí vai, tá bom? Então, é o mais provável de que ela sonha com isso. Ela já teve esse impacto na vida dela. Já deve ter sido até mesmo, como eu disse, já deve ter tido essas experiências. Porque ela é bonita o suficiente pra ter tido essas experiências. Porém, talvez nenhum cara ficou. E aí gera dúvida. Será que esses caras, eles só querem usar a minha juventude, a minha beleza, mas não permanecerem? Eu tenho que achar um cara que tenha essa capacidade. Quem geralmente é assim? Um homem que tem condição, mas que ele não é tão privilegiado visualmente. Já é, às vezes, um pouco mais velho e por aí vai. E esses caras, eles não são tão fáceis de se achar assim. A maioria já foi peco. Então, fica complicado. Agora, vamos falar da novinha. A novinha que aparece depois, né? Ela se vende como novinha, não é mesmo, né? Ah, eu sou jovem, sou malhada. Ela fala alguma coisa assim, né? Por que esse valor? Ah, e uma novinha dessa, toda malhada, bonitinha. Novinha, malhada, bonitinha. Ela não tem nada de especial, assim, né? Ela é bonitinha, de fato. Ela deve se cuidar. Eu digo que ela não tem nada de especial. No sentido de que não é tão diferencial as características que ela levantou. Uma novinha que malha na academia tem aos montes, certo? E ela pediu 20 mil, tá bom? Uma coisa importante. Ela falou que já teve essa experiência. Só que uma experiência mais ou menos. Pode ter sido o caso do casado que eu falei? Até pode, né? Mas também pode ter sido as experiências como eu comentei da outra. De sair com um cara que ganhava bem. Ou que fingiu que ganhava bem. Essas moças, elas também têm uma grande dificuldade de valores. Muitas, principalmente quando mais novas, nunca nem trabalharam. Não tem muita noção. Ela tem noção do que está ali no Instagram, que está no TikTok. Então, ela pensa que todo mundo ganha bem. Que todo mundo ganha 20, 30. Não sabe nem quanto que isso significa na prática, tá bom? Então, também tem um pouco isso, tá? Então, além dela, pode ter tido experiências suficientes para vislumbrar com o dinheiro, né? Com caras que venderam para ela um lifestyle que às vezes eles nem tinham, né? E também pode ter tido até mesmo essa experiência, né? Que acontece bastante, né? O cara, ele tem condição. Ele já está ganhando bem. Já é um cara mais velho. Já casou e tudo mais. Mas está querendo uma novinha ali e tal para ter umas experiências e outra. E acaba enrolando essas moças também. Isso também acontece, tá bom? E a real é essa que eu queria passar para vocês. Porque esses vídeos, eles realmente... Você vai lá, você chega para a moça e perguntar quanto que um cara tem que ganhar para ficar com você, para namorar você e tal. Muitas ou vão chutar lá embaixo para valorizarem o fato de que elas não ligam para isso. Que o que importa é se o cara é trabalhador, se ele tem perspectiva, se ele tem ambição para o futuro e não sei o quê. Então, ela vai querer mostrar. Olha só, eu sou uma mulher íntegra. E eu nem estou falando que está errado isso, tá? Mas é o que ela vai querer demonstrar na entrevista para o vídeo. Isso pode ser verdade, pode ser mentira. Mas também eu tenho que aplicar isso para esses vídeos também. Esses onde elas exageram, jogam muito para cima, né? Se acham a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. Nesses aí, também elas querem transmitir uma coisa que muitas vezes elas não são. Que na prática, ela está saindo com o cara que se bobear, ela mesmo está bancando, cara. Entende? Acontece também. Então, elas ficam nessa coisa de eu preciso mostrar que eu valho muito. Porque ela quer, ela deseja, ela realmente quer um cara provedor de luxo, né? Porém, nem sempre é isso que acontece, tá bom? Então, volto a dizer, nem quando a moça, ela se vende toda virtuosa, de fato ela é. E nem quando ela se vende totalmente, literalmente se vendendo por um valor muito alto, ela vai, de fato, na vida prática dela, namorar com caras com essas condições. Obviamente, volto a dizer, tanto uma quanto a outra está vendendo a própria imagem. E essa imagem, ela vai tentar o máximo possível na vida prática, colocar isso em prática, né? Mas, não criem nem tanta expectativa nessas mulheres que vendem esse sentido mais nobre. E nem tanto também, detonem em excesso essas moças que estão vislumbradas, né? E que sim, realmente não são interessantes para um relacionamento, mesmo que você ganhe 50 mil, tá? A real é que você vai estar com essa questão, né? Do que é chamado de atração negociada. Isso não é muito interessante para relacionamentos de longo prazo, tá bom? Se você quer ter uma experiência com uma moça bonita e tal, quer ficar um tempinho com ela, ok, tome certos cuidados, né? Se você ganha bem e tal. E não é a sugestão que este canal vai propor a você, de você realmente levar a sério ou coisa assim, porque é legal só no começo. No começo ela vai entregar isso, aquilo. Assim que você entregar o que ela deseja, a diversão vai acabando, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, tá? Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, que é muito importante. E também de se inscrever lá no canal do Pesadelo Emocional, que falta bem pouquinho para chegar nos mil inscritos. E eu agradeço a todo mundo que acompanha o canal e que apoia os canais que apoiam aqui também. Tá certo? Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.